E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você vai aprender mais sobre como analisar o gráfico, ter o entendimento lógico do gráfico, para você fazer as suas movimentações de compra, de venda. Você é muito bem-vindo no canal. Já peço para você que você se inscreva, ative o sininho de notificações, para você não ficar de fora de nada do que está acontecendo aqui no canal. Bom, você que está chegando agora, estou fazendo uma entradinha aqui, movimento técnico, conhecidíssimo por alguns, não tão conhecido por outros, porém, usando toda a técnica gráfica aqui, numa questão de uma bandeira aqui de alta, né? Um movimento técnico, onde eu sei como o gráfico está trabalhando, e tendo um entendimento lógico aqui da movimentação. Vamos aguardar o fechamento. Está lá, né? É, entradinha perfeita aqui, movimento perfeito, entendi aqui a figura gráfica acontecendo, mas antes, antes da gente explicar o que aconteceu aqui no gráfico, eu quero deixar um recadinho para você aí, você que está chegando no canal agora, se você quer aprender realmente como analisar um suporte resistência, se você quer realmente saber como operar uma tendência, como analisar um gráfico com lógica e razão, você está no lugar certo. Só que para isso, você precisa se inscrever, ativar o sino de notificações, para ficar por dentro de tudo, tudo o que acontece aqui no canal. Então, desde já, está bem? Eu deixo um presente para você, que é novo aqui, um e-book, onde eu trago para você o que eu acho dos 16 padrões de velas mais importantes para ser aplicado no dia a dia. São 36 páginas de estudos. Para baixar, é simples, só vir aqui, nos links oficiais do meu canal, você vai encontrar o canal do Telegram, que é onde você faz o download, você vai encontrar o meu Instagram, o meu WhatsApp, e o link de acesso ao treinamento, abaixo de cada videoaula também. Qualquer dúvida também, é só entrar em contato, tá? Então, aqui, quando você entra no canal do Telegram, você vê mensagem fixada, clica sobre ela e tem dois links aqui que você pode fazer o download e você escolhe um dos dois links e faz o download, tá? Aqui dentro, você vai ver resultados de alunos, ó, como o John, perdão, batendo sua meta aqui, você vai ver o Kenny aqui também, batendo sua meta, você vai ver as aulas que eu subo aqui para o canal todos os dias, aqui um áudio, de um aluno que mandou um áudio falando sobre treinamento, sobre aquisição do indicador, e eu achei interessante pedir autorização para ele, postei o áudio, falar nisso, sobre o indicador, você que é aluno, lá no módulo 13, eu subi uma aula sobre isso, e qualquer dúvida sobre aquisição, é só falar comigo, tá bom? Marcelo aqui, ó, batendo meta, Renan, batendo meta, Demir, batendo meta, John, batendo meta, aqui ó, vários resultados, Raquel, batendo meta, o John aqui, ó, utilizando o indicador aqui, muitos alunos usando, batendo meta com ele, Wagner, aqui ó, batendo meta, entre outros, tá, pessoal, Denis ali, só entrar aí, baixar o e-book, tá? Ó, quer alguma dúvida? Tem alguma dúvida a ser tirada, sobre treinamento? Pode mandar um direct aqui, ó, no meu Instagram, Cadu Rinaldi, link de resultado de alunos, 60% de desconto, link de acesso ao treinamento, tem meu WhatsApp aqui no Rodapé também, caso queira entrar em contato. Bom, vamos lá, o que o Cadu fez aqui, vamos esmiuçar essa entrada aqui, simples, né, simples, o que o Cadu veio aqui, ó, vamos lá para o movimento macro, suporte, resistência, também conhecido como, região, de demanda, também conhecido como, escrevi errado, né, para variar, conhecido como, região, de demanda, conhecido, de novo, escrevi errado, vamos lá, escrevi de novo, certinho, região, de demanda, os dedos, escrevi errado de novo, os dedos são mais rápidos, né, de, ó, demanda, agora foi, ó, região, de oferta, pronto, nessa macro, movimentação, eu já consigo compreender o que o gráfico está fazendo, logo, dentro de uma movimentação de tendência, tendência, que o gráfico deixa aqui, ó, na região, o que o gráfico mostra para mim, nessa região de tendência, ele faz a famosa bandeira de alta, né, ele faz a famosa bandeira de alta, logo, entendendo as movimentações gráficas, eu consegui entender aqui, ó, o time que eu posso pensar, em fazer, uma compra, né, que eu gosto de fazer esse desenho com vocês, ó, pensamento de compra, e pensamento de venda, Cadu, mas o preço aqui, ele está numa região, ali não era verde, ali é vermelho, o preço está numa região, que eu posso pensar, eu fico indeciso, muita gente vai falar assim, ah, eu fico indeciso nessa região, sim, por quê? Porque ele está numa região, ó, de equilíbrio, né, esse ponto aqui, ó, se a gente for analisar, ele está numa região de equilíbrio, por que que é região de equilíbrio? Porque eu consigo, ó, definir 100% aqui, consigo definir 50% do canal, 50% do canal, e 100% do canal, e, dependendo do movimento que ele faz aqui dentro, eu consegui entender se ele realmente tem força para venda, ou se ele tem força para compra, aí é que entra o contexto gráfico, pessoal, é aí que eu vou ter que fazer o quê? Setor por setor do gráfico, entender volume, entender fluxo de mercado, entender região, eu sei que muitos de vocês vão falar assim, poxa, eu não compraria aqui, ó, porque tem uma outra região de 50% dentro desse canal, de 100, se eu subdividir a região, sim, porém, pessoal, a causa do movimento é quem comanda o gráfico, um padrão de vela, ou o efeito do preço na região, vai ser apenas o efeito da causa do movimento, então, se você entende e sabe por que está ocorrendo a causa do movimento, não vai ser uma regiãozinha de resistência ou suporte que vai segurar o preço, entendeu, entendeu, O Denis, se ele estiver aí, entendeu, aquela pergunta que você fez sobre regiões no passado, regiões no passado, pessoal, elas podem segurar o preço? Elas podem corrigir o preço? Claro que pode, porém, você tem que entender contexto, então, vamos lá, vamos supor aqui, o preço está descendo, o preço está descendo, tem uma região aqui, tem uma região aqui, o preço está descendo, ele pode muito bem corrigir nessa região aqui, fazer uma correção aqui, óbvio que pode, mas como é que o preço está chegando na região? Como é que o preço está se comportando na região? Como é que o fluxo está se comportando na região? Como é que essa tendência está chegando na região? Logo, o preço, ou ele vai ser rompido, ou o preço vai ser corrigido, e isso tem a ver com o quê? Com o contexto gráfico, como aqui, ó, o que aconteceu nessa região aqui, rompeu, esse movimento aqui rompeu, e por que que ele rompe? Por que o gráfico, pessoal, eu acho que eu falei esses dias para vocês, qual seria a lógica do gráfico ficar corrigido, e o gráfico fica andando de lado assim, ó, nenhuma? Põe um negócio na sua cabeça, suporte e resistência foram feitos para serem rompidos, porque precisa ter variação cambial, a exceção do movimento é quando há correções, você conseguiu entender? Então, por exemplo aqui, ó, esse movimento, por que que eu subi com ele? Porque ele está dentro de uma bandeira de alta, subindo o movimento depois, que chegou ao fim, essa pequena tendência de baixo, mas enquanto não muda a característica do movimento, eu não tenho como mudar a característica da minha entrada, o contexto gráfico vai comandar o gráfico, então, se tem causa do movimento, tenha efeito para ele ainda, entendeu, pessoal? Não sei se você conseguiu compreender, eu acho que quem é do treinamento, compreende beleza, agora quem não é do treinamento, talvez fica boiando, aí tem uns que escrevem assim, ah, só fala blá blá blá, aí tem outros que escrevem assim, ah, fica falando difícil para ninguém entender nada, sempre tem, né? Mas não é isso, meu amigo, minha amiga, é que você não tem conhecimento mesmo, a partir do momento que você consegue adquirir o conhecimento, e ter esse entendimento técnico, você vai entender o que eu estou falando, como agora, o preço chegando naquela região aqui, poxa, eu ia chegar para tentar fazer um movimento de venda aqui, ele chegou nessa região, se a gente traçar uma fibra, o que que seja, só para ficar mais claro para você, olha o movimento que ele está, ele está no movimento de 50%, ah, mas ele pode fazer o movimento de queda ali, ele vai fazer o movimento de queda, aí é outra história, se ele vai continuar o movimento de queda, mas ali, era uma oportunidade, que ele poderia fazer muito bem sim, esse movimento de queda, tá? Como ele está fazendo, então, tecnicamente falando, pessoal, a gente tem que ir rastreando o preço no gráfico, para entender o que ele está fazendo, a partir do momento, que eu consigo rastrear o preço, no gráfico, e entender o que ele está fazendo, eu consigo ter ali, o entendimento de uma lógica, de um movimento, isso significa o que? significa que o gráfico pode trabalhar, dentro da lógica que eu estou vendo, uma posição de venda, uma posição de compra, naquela região, eu consigo entender uma movimentação técnica, mais clara ali? Sim, é o que nós chamamos de movimentação técnica, na região, onde você pode pensar numa compra, você pode pensar numa venda, dentro daquele movimento técnico, então, essa expectativa, de entender o gráfico, de esperar o gráfico, de saber o que o gráfico está fazendo, de entender o movimento, tudo isso, tem uma razão de movimentação, como agora, dá uma olhada, esse candle explodindo aqui, tem uma movimentação para isso, por que ele pode fazer uma movimentação como essa? Ele pode vir buscar essa região aqui? Pode, se você traçar aqui, tecnicamente falando, uma linha de referência, que eu falo para vocês, linha de referência, eu não trabalho a linha de tendência, como comumente as pessoas trabalham aí, mas sim a linha de referência, então, a gente tem uma linha de referência, onde a gente tem um movimento de referência no gráfico, dentro dessa linha de referência, eu tenho o que? expectativas de movimentação, essas expectativas de movimentação, vem de encontro, com aquilo que nós vemos no gráfico, então, quando eu vejo uma região, que tem essa movimentação técnica, que começa a mostrar um contexto, e dentro disso, tem uma lógica de movimentação, é onde eu posso começar, a pensar, em fazer movimentos de compra, ou de venda, olha aqui, tem movimento para isso, tem movimento para isso, está rompendo, está tendo um evento, algum evento, agora de cabeça, eu não lembro, ainda bem que eu vou sair desse gráfico, o euro, o euro agora, ainda bem que eu vou sair dele, ele fez todo o recorte, que ele tinha que fazer, chegou em região interessante, agora, pelo pensamento, você acha que, ele está em uma região, que ele tem que ser comprado, ou vendido pessoal, que região você acha que ele está agora, é óbvio que é uma região de venda, é óbvio que é uma região de venda, porque você consegue ver todo o movimento do esforço, e do resultado, para ele chegar em um preço caro, quando ele chega em um preço caro, o que acontece? Ele é para ser vendido, Então, a dinâmica do mercado, nos demonstra isso, movimentos, onde o gráfico, ele vai sempre buscar, força para ter variação cambial de compra, onde o mercado, vai sempre buscar, para ter força de variação de venda, cambial do mercado, pessoal, quando eu falo, e converso com vocês sobre o mercado, e falo algumas questões técnicas, não fiquem chateados comigo, eu sou uma pessoa técnica, eu olho o gráfico de forma técnica, eu ensino de forma técnica, então existe um vocabulário dentro do mercado, que é preciso ser sabido, e quando você tem esse conhecimento técnico, as escamas caem dos olhos, está lá, está lá, eu estou aqui, primeira coisa, olha o que nós precisamos, para fazer uma análise aqui, primeiro eu mostrei para você, que eu tinha feito uma compra, nessa bandeira de alta, bem aqui, depois dessa indecisão do mercado, seguindo o fluxo do movimento, entendendo, que uma tendência, havia chegado ao final, e mudou a característica, se essa tendência, chegou ao final, e uma nova começa, eu preciso, entender, quando que essa, de duas uma, né, de duas uma, ou, eu vou esperar, essa aqui, chegar ao final, para fazer uma correção, da tendência, ou, eu vou esperar ela mudar, a característica dela, para eu mudar, a característica da tendência, olha que interessante, de repente, ele chega em movimentos aqui, ó, que eu ensino lá, no módulo 12, pessoal, né, módulo 12, ó, ele chega aqui, módulo 12, o que que ele me dá aqui, eu fiquei esperando, ele me dá, o por dar de entrada aqui, ó, para uma pequena correção, não, não, onde eu tenho, outro ponto de entrada, aqui ó, no módulo 12, aqui ó, aqui é um outro ponto, de entrada, segundo eu explico, lá para você, no módulo 12, você que é aluno, ah, eu não entendi, sua entrada aí, vai lá, reveja o módulo 12, aqui eu tenho, um padrão de entrada, por que que eu tenho, um padrão de entrada, exaustão, do movimento, nessa região, e o que que eu, eu tinha acabado, de falar para você aqui, eu falei para você, eu preciso esperar o gráfico, me mostrar, um porquê da minha entrada, por que eu poderia vender aqui, a partir do momento, que ele faz uma exaustão do movimento, olha aquela dinâmica, que a gente faz aqui, que eu brinco com vocês, mas se você souber, analisar e enxergar dessa forma, você vai entender, ó, expectativa de venda, expectativa de compra, vamos colocar as duas cores, para você entender, opa, não peguei a cor verde, para você entender, porque às vezes, eu coloco a parte neutra, aqui da região de equilíbrio, e você fica perdido, olha só, então, como eu posso traçar aqui, máxima da região de demanda, máxima aqui, ó, da região, de demanda, aliás, lá em cima, na oferta, e eu tenho aqui, ó, 50% de movimento, tá, tá claro isso, né, será que você consegue enxergar? Tá muito claro isso, 50% de movimento, depois começam as mudanças, as divisões, né, pessoal, depois aqui dentro, começam os canais, a trabalhar, né, os micro canais, as regiões, deixa eu pegar aqui, ó, aí os canais vão se subdividindo, em movimentações, mas isso depois você se aprofunda lá no treinamento, então, a partir do momento que ele começa a trabalhar nessa região, que região que é essa? De premium, eu falo isso direto para vocês, região de premium, região de desconto, região de premium, o que está acontecendo? O mercado está oferindo os seus lucros, é onde ele vai pensar assim, bom, fiz meu lucro, vou sair aqui do ponto A, e vou voltar para ponto B, ou ponto B, para buscar o meu premium, para buscar o meu din-din, para buscar o meu money, então, ele vai fazer movimento de busca aqui, para subir com preço, ou ele vem aqui, busca a região novamente, para subir com preço, só que isso, pessoal, sempre com que pensamento? Ó, eu posso, opa, não era essa linha que eu queria, eu posso sempre, sempre no gráfico, fazer as marcações de suporte e resistência, de várias formas, tá? Eu posso marcar topos e fundos verdadeiros, eu posso marcar topos e fundos comuns, convencionais, eu posso marcar regiões realmente de liquidez, eu posso não marcar região de liquidez, eu posso fazer vários tipos de marcações, inclusive, quando o pessoal fala lá do indicador, o que o indicador faz? Ele mostra para você o ponto real de liquidez, ele marca alguns pontos, mas ele vai mostrar para você o que realmente é um topo e um fundo verdadeiro nas marcações, essa é a graça do dinamismo, o que um indicador auxilia? Como eu falo para você, o indicador, ele só auxilia, e por que o pessoal gosta lá do indicador? porque ele marca as regiões de negociação que realmente tem liquidez, que realmente é um topo e um fundo verdadeiro, ele marca outras regiões? Marca, se você quiser ele marca, porém, você vai entender que não precisa ter uma finalidade daquela, não sei se você conseguiu compreender, basicamente, o que eu estou falando, mas o movimento do preço nessas regiões, ele tem que ser analisado, então você tem que aprender como analisar o preço, nessa região aqui, por exemplo, para você entender que ali houve uma exaustão de movimento, onde o gráfico fez um esforço para ter um resultado e não conseguiu, qual que era o resultado dele? O resultado dele era vir buscar a máxima do movimento, Ah, Cadu, ele pode ainda vir buscar? Claro que pode, claro que ele pode, mas nesse exato momento, ele fez uma exaustão, então eu aliei o que? O efeito do preço junto com a causa do movimento, eu entendi o movimento do preço na região de oferta e demanda, para fazer a minha venda, região de oferta, resistência, o preço resiste, não tem força de variação cambial de alta, eu vendo, região de demanda, o preço está barato, ele não tem força de variação cambial de continuar devastando e baixando o valor de mercado, então eu posso comprar, porque compra barato, ganho na variação cambial de alta, entendeu? Basicamente, como funciona? Assim é que funciona o mercado, talvez você seja novo aqui no mercado e ainda não tenha esse conhecimento técnico, que para muitos, para muitos, quando eu falo que é simples, mas para outros é a primeira vez que às vezes ouve falar, ó, preço continua fazendo movimento, chega na região de novo, o que acontece? Para, não tem força, não tem força, esse aqui foi o esforço máximo dele, então, euro SD, uma entradinha, euro SD aqui, já com três taxas, fazendo um fechamento aqui, acho que bom demais, né? hoje, para ser justamente, ó, no mesmo ativo, né? Eu fiz uma compra, olha que interessante, pensa comigo, no mesmo ativo, eu fiz uma compra, onde que eu fiz uma compra? Que eu acabei de explicar para vocês, ó, região de compra, e eu fiz uma venda, região de venda, difícil isso? Não, pessoal, é só você estudar de forma correta, no treinamento, é um passo a passo, de cada detalhe desse, para você entender, como é que se faz, tá? Que nem hoje, muita gente hoje, ah, hoje é, é, feriado, é 1º de maio, falar nisso, um abraço para vocês, todos os trabalhadores aí, que movimentam o nosso país, é, ah, hoje é 1º de maio, é feriado e tal, pessoal, não é feriado internacional, o mercado, de forex, mercado cambial, que é onde a gente tem aqui, o binário, o espelho de tudo, ele é um mercado internacional, ele não está ligando, se é feriado no Brasil ou não, agora, quando o Brasil segue um feriado internacional, né, é, multi, nações, aí é diferente, aí, o pensamento é outro, mas, para nós aqui, normal, né, normal, dia de trabalho, um outro qualquer, mesmo porque, hoje é dia do trabalho, não do trabalhador, né, eu sempre faço essa brincadeira, estúpida, mas é verdade, né, é dia do trabalho, né, dia daquilo que você ganha, um soldo, pifio, em relação daquilo que você produz, e, para você ter uma ideia, o nome trabalho está ligado a, a, como se você tivesse uma pena a ser pago, um sacrifício a ser pago, por aquilo que talvez você vale, então, até o nome não é muito bom, né, ah, quem diria Adão, lá no jardim, né, quando do suor do seu rosto, teve que merecer, pelo seu soldo, pelo seu trabalho, é, triste, mas é a verdade, é a realidade, conseguiu entender, pessoal, nesse simples movimento, de mercado, em regiões de oferta e demanda, o momento correto, de fazer a entrada de venda, e o momento correto, de fazer a entrada de compra, no treinamento, a gente estuda tudo isso, tá, passo a passo, detalhe por detalhe, onde você consegue, é, fazer o desfecho, o entendimento técnico, real, do momento de compra, e o momento de venda do mercado, entendendo a causa do movimento, dentro de um contexto, com o efeito do preço, sabendo aplicar um padrão de vela, definindo as regiões, seja de oferta de demanda, ou, quiçá, suporte e resistência, sendo uma região de prêmio, onde você oferiu seus lucros, então está na hora de vender, ou seja, numa região de desconto, onde você está numa região do preço baixo, então está na hora de comprar, porque você vai ganhar na valorização do ativo. Fazendo o fechamento de todos os setores gráficos, de todos os setores do gráfico, você consegue fazer uma análise ativa, uma análise minuciosa, e no momento da sua negociação, você consegue fazer com que essa negociação, venha a ter êxito. Pelo menos é o que os alunos veem aí, você vê os alunos voando, indo muito bem. Se você é uma pessoa que quer fazer parte do treinamento, o treinamento está aí, ainda está num super desconto. O preço ia mudar agora, na mudança de fevereiro para março, eu consegui ainda manter minhas taxas dentro da plataforma, onde eu terceirizo, onde a área do aluno, os gastos que eu tenho com o aluno. Pessoal, para você ter uma ideia, o aluno que está lá há um ano dentro do treinamento, assistindo o treinamento, e já assistiu várias vezes, eu já começo a pagar do meu bolso para ele ficar dentro do treinamento, porque a plataforma é terceirizada de estudos, e eu pago por visualizações de streaming lá dentro. Então, para você ter uma ideia, esse valor é só para me ajudar a manter a área de aluno funcionando, mas o aluno que está lá há um ano, eu já tenho que tirar o dinheiro do meu bolso para manter ele lá dentro. Para você ter uma ideia, como o valor é errisório. Porque tem gente que chega para mim e fala assim, poxa, Cadu, como é que você faz um preço desse? Eu paguei um treinamento lá, cinco vezes mais. Teve gente que já pagou treinamento de mais de dez vezes mais. Por que justamente eu faço isso? Meu pensamento é esse. Eu seleciono aqueles que realmente querem aprender, eu vou dar meu tempo e tempo a realmente aqueles que querem aprender e aqueles que aproveitam, então, alcançam o seu êxito no mercado. Tá bom, pessoal? Quer vir para o treinamento? Seja muito bem-vindo. Nossa hashtag de hoje é... Movimento do Preço. Movimento do Preço. Não esquece de deixar o seu comentário, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar o seu like. Tudo isso ajuda muito o canal a crescer e aí eu ter o entendimento que você quer continuar estudando. Quer fazer a aquisição do indicador? Você que é aluno, é só entrar em contato comigo. Quer fazer parte do treinamento? O acesso ao treinamento funciona 24 horas por dia, qualquer dia da semana, feriado, fim de semana, não importa. Você será muito bem-vindo, eu te espero aqui do outro lado. Fica com Deus, um grande abraço e eu te vejo amanhã na próxima aula, no próximo trade. Fui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri